Eu não deveria, mas eu não me contém, porque eu gosto de compartilhar notícias que eu acho boas com vocês. Mas hoje eu soube, pelas minhas fontes, e quem não acreditar que eu tenha fonte dentro do Congresso dos Estados Unidos a essa altura, está doidão, né? Eu ouvi dizer que estão sendo preparados ofícios para serem enviados diretamente para a Câmara dos Deputados e para o Senado do Brasil. E não mais só para o Alexandre. A ideia é que o Alexandre... Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Paulo Figueiredo trazendo as últimas notícias, as últimas informações. Rapaz, tem gente acordando. O bambu começou a gemer. Pessoas estão percebendo por aí, por aí, que o L foi uma coisa errada de se fazer, né? Agora estão arrependidos. Eu custo acreditar que essas pessoas fizeram o L sem querer. Eu custo acreditar, né? Estava vendo um cara explicando aí que muita gente fez o L para conseguir alguns benefícios aí de umas maneiras que não dá para ser dito aqui. Mas é um negócio bem interessante, bem estranho mesmo. Senador Girão, grande senador Girão, aprova a convocação do deputado americano Chris Smith para audiências no Senado brasileiro. Aliás, deixa eu quebrar o protocolo aqui. Deixa eu ver se eu acho uma imagem para mostrar para vocês. Para mostrar. Porque os louros têm que ser dados. Os louros têm que ser dados. Deixa eu ver se eu consigo aqui jogar isso no ar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Calma, calma que eu estou operando aí no programa sozinho. Isso vai durar pouco tempo, mas por enquanto estou... Ah, não é isso aqui, não. Pô, cadê essa porcaria? Ah, está aqui, isso aqui. Olha aqui, ó. Isso aqui são os deputados, os senadores Girão e Magno Malta comendo, almoçando, estavam do meu lado na porta do gabinete do Chris Smith em janeiro aqui, ó, porta do gabinete a gente estava almoçando às 5 horas da tarde um hambúrguer sentados num caixote. Então vocês pensam que vira aos Estados Unidos é glamour, né? É maravilhoso. Eu estava tirando a foto comendo também eu só estava comendo um hambúrguer sem pão sentado no caixote eu e o coronel Gerson Gomes. E foi aqui que nasceu a audiência. Então, tem que ser dado os louros ao senador Girão, que é um senador ser humano absolutamente espetacular. Um ser humano que não existe na política. O senador Magno Malta também. O senador Girão, como ser humano é uma pessoa que não existe na política. Então está aqui o senador Girão aprova a convocação do deputado americano Chris Smith para audiências no Senado Brasileiro. O senador Girão aprovou três requerimentos para a participação do deputado americano Chris Smith em audiência pública no Senado Brasileiro. As audiências têm o objetivo de esclarecer denúncias e debater situações emergenciais que envolvem violações de direitos e questões humanitárias graves. Então você tem a audiência sobre as prisões da Polícia Federal em 6 de junho de 2024. Tem a situação dos presos no dia 8 de janeiro. Você tem a questão do tráfico humano. E eu vou dizer para vocês aqui, eu vou colocar para vocês em primeiríssima mão, porque ninguém teve acesso. O convite já chegou ao deputado Chris Smith. Se você não sabe quem é o deputado Chris Smith, ele é o presidente do subcomitê de direitos humanos globais da Casa dos Representantes do Congresso dos Estados Unidos. Então, quem trata de direitos humanos fora dos Estados Unidos? Justamente o presidente do subcomitê de direitos humanos globais. Quem avalia violações para preparar legislação de sanções, etc., etc., é o Chris Smith. E já mostrei aqui no programa, não tem nada de trampista, pelo contrário, muitas vezes ele vota até de acordo, mais de acordo com a esquerda americana do que com a direita. Mas violações de direitos humanos é um assunto consensual. E realmente, a ida dele ao Brasil é um passo absolutamente significativo. E está aqui o convite feito. Está aqui para vocês. Vou ler. Prezado deputado Chris Smith, Representative Chris Smith. Espero que essa carta o encontre bem. Escrevo, para estendê-lo, um convite formal para visitar o Brasil. Esse convite vem após a aprovação formal pelo Senado brasileiro de um requerimento para tê-lo como orador principal em três audiências públicas nas Comissões de Direitos Humanos e Segurança Pública. O objetivo principal dessa carta é convidá-lo ao Brasil e iniciar o processo de organização da sua vinda. Nosso Senado reconhece a sua notável experiência como atual membro do Congresso dos Estados Unidos e presidente da Comissão de Saúde Global de Direitos Humanos e Organizações Internacionais. Acreditamos que suas perspectivas seriam inestimáveis para nossas próximas discussões sobre questões de direitos humanos no Brasil. Essas audiências visam abordar e esclarecer preocupações críticas de direitos humanos em nosso país. Sua participação enriqueceria enormemente a profundidade e amplitude dessas importantes conversas. Se você estiver disposto a aceitar esse convite, ficaríamos ansiosos para coordenar as datas que se adequam à sua agenda. Estamos flexíveis e preparados para nos adaptar à sua disponibilidade para garantir que a sua visita seja o mais conveniente possível. sua dedicação contínua aos direitos humanos e sua experiência em relações internacionais fazem de você um convidado ideal para esses procedimentos. Além disso, sua visita serviria para fortalecer a parceria de longa data entre o Brasil e os Estados Unidos, que já se estende por dois séculos. ficaríamos profundamente honrados com a sua aceitação e esperamos a possibilidade de recebê-lo no Brasil. Por favor, nos informe se precisar de informações adicionais ou tiver alguma dúvida sobre esse convite. Atenciosamente, senador Eduardo Girão, da República do Brasil. Vocês já imaginaram o impacto que uma visita dessas teria no Brasil? Esse é o mesmo congressista que está esperando pacientemente uma resposta do Alexandre de Moraes sobre as violações no Brasil. É o mesmo. Talvez com a vinda dele venham outros. Já imaginaram o quão constrangedor para o Alexandre de Moraes seria um homem desse sentado dentro do Senado numa audiência pública sobre violações de direitos humanos? Não é pouca coisa, não. E eu vou dizer algo que me foi dito diretamente pelo Chris Smith. Ele está louco para ir ao Brasil. Eu não sei se vai ser agora. Difícil saber a agenda desses caras. Ele tem eleição daqui a quatro meses, eu acho, um pouco menos. Novembro, né? Tem eleição. Então pode ser que ele não consiga vir para o Brasil agora. Mas eu tenho a convicção de que ele vai. E digo mais, eu tenho certeza que a Câmara vai aprovar requerimentos para ele também se ficar confirmada a ida dele ao Brasil. E eu não deveria. Mas eu não me contém porque eu gosto de compartilhar notícias que eu acho boa com vocês. Mas hoje eu soube pelas minhas fontes. E quem não acreditar que eu tenho fonte dentro do Congresso dos Estados Unidos a essa altura está doidão, né? Eu ouvi dizer que está sendo preparado, estão sendo preparados ofícios para serem enviados diretamente para a Câmara dos Deputados e para o Senado do Brasil. e não mais só para o Alexandre. A ideia é que o Alexandre não vá responder esses ofícios e que então sejam interpelados, questionados, intimados à Câmara e ao Senado do Brasil num futuro próximo. Ao menos é o que dizem as minhas fontes. E isso é gigantesco. Porque a ideia por trás disso é que ninguém possa alegar que não sabia do que estava acontecendo e que não sabia que os Estados Unidos estavam preparando legislação a esse respeito. Eu não sei nem se a carta vem do Chris Smith. Talvez venha de outro parlamentar. Tudo isso é base, é construção da legislação de sanções contra o Brasil. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco vão ter a oportunidade de falar. vão ter a oportunidade de explicar, por exemplo, por que o Daniel Silveira está preso. Vão ter a oportunidade de explicar as violações de liberdade parlamentar. Vão ter a oportunidade de explicar. Respondei uma pergunta honesta. Tem alguma CPI, um pedido de CPI com um número de assinatura suficiente que não foi aberto sobre a atuação de abuso de autoridade? E aí, Lira? Tem? Vai responder o que para o Chris Smith? Não adianta se esconder embaixo da cama. Depois vai ficar sem poder viajar, não sabe por quê. Pacheco, tem pedido de impeachment pendente com assinatura de mais da metade dos membros do Senado? É isso mesmo? Tem pedido de impeachment pendente na gaveta e sentou em cima por quê? Eu acho que vale explicar. Enquanto o senador Marcos Duval ficou um ano sem rede social, aconteceu isso? Teve busca e apreensão em casa de senador? Só porque ele falou mal do Alexandre? Só aconteceu, senador Rodrigo Pacheco? Eu acho que são perguntas boas para a Comissão de Direitos Humanos, para o Comitê de Direitos Humanos, fazer em relação ao Brasil. São coisas boas para serem abordadas também durante a visita do Crazy Man. E eu falo para vocês, não tem glamour. Não tem glamour. O pessoal gostou da foto do comer hambúrguer no caixote para fazer justiça aqui. Sem pão, hambúrguer, sem pão. eu e Gerson Gomes na dieta carnívora e o Magno Malta. E essa foto que a gente viu foi justamente o senador Girão. Tem glamour, é trabalho duro. Agradeço aí o parceiro de primeira hora, esses parceiros de primeira hora junto de tantos outros foram muito importantes. Mas eles não são os únicos parceiros importantes. sabe quem é o parceiro fundamental? Você que está reforçar aqui, toda essa discussão que eu tive agora não tem absolutamente nada a ver com fulano, beltrano, fulano, beltrano. Às vezes, vocês veem divergências no Twitter, vocês acham que tem treta, mas não tem. Algumas dessas pessoas são pessoas que eu amo. Amo. nem sempre essas pessoas lidam bem com divergências. Eu lido. E eu gosto de dar nome aos bois. É que tem certos momentos onde eu, por exemplo, não estou aqui discutindo com uma pessoa, estou discutindo com uma posição. Eu estou contrapondo uma posição. Sobre a notícia, vamos ler aqui. Lembrando todas essas notícias, o site do Paulo Figueiredo Show está aqui na descrição, onde você tem todas as principais e melhores notícias para você assistir. Essa aqui foi muito divertida porque diz aqui, Fernando Soares, ex-chefe de Estado Maior, afirmou que a reforma da Previdência Militar está sendo tratada sem a profundidade necessária. General da Reserva, José Santana Soares e Silva, ex-chefe do Estado Maior, disse nesse sábado que a reforma na Previdência dos Militares é, abre aspas, um bom passo se o governo Lula quiser acabar com as Forças Armadas. Na avaliação do Soares, a reforma dos Militares está sendo ventilada a partir dos dados mentirosos. acho que o assunto está sendo tratado sem a profundidade necessária, dados mentirosos e sem levar em consideração as características diferentes da profissão militar. Se quiserem acabar com as Forças Armadas, um bom passo é essa reforma da Previdência. O militar foi para a Reserva em abril de 2024, depois de concluir o tempo na carreira prevista. Então, General Soares, talvez vocês na audiência não lembrem do General Soares, mas, salvo engano, e eu peço desculpas aqui desde já se eu estiver enganado, o General Soares é aquele de quem eu fiz esses tweets que vocês não podem mais acessar no X, exceto se eu estiver em VPN, vamos lá, 29 de novembro de 2022. Lembrando, meu Twitter funciona normalmente, é só você ter VPN ou estar fora do Brasil. E esse novo, eu tenho agora o pfigueiredo.br, arroba pfigueiredo.br, que está no ar, não sabemos por quanto tempo. Mas está aqui, restribui essa mensagem de oficiais atribuída ao General Soares, eu disse em 2022, na época ele era comandante militar do Sul. Alertem aos seus subordinados que a adesão a esse tipo de iniciativa é inconcebível. Eventuais adesões de militares da ativa serão tratadas no âmbito do CMS na forma da lei sem contemporizações. Nesse momento, o que ele está falando foi de um abaixo-assinado que aconteceu entre militares da ativa, que eu noticiei nos pingos nos is, reclamando do problema institucional que o Brasil vivia naquele momento. Imediatamente, em vez do general apoiar um movimento desse, o que o general fez foi sair do lugar dele para criar uma ordem de disciplina. só que ele não parou por aí, não. Está aqui, general Soares, comandante militar do Sul. Isso em 3 de dezembro. Obrigado pela menção a mim na reunião com a tropa nesta sexta. Seus comandados têm tanto apreço pelo senhor e sua frouxidão que vieram vários me dar detalhes do que foi dito, que terei prazer em compartilhar com o Brasil em vídeo. Selva. Porque depois de eu ter noticiado isso que foi dito pelo general Soares, ele veio me esculhambar numa reunião com a tropa naquele momento. Então eu lembro bem de quem é o general Soares. Não é que eu não lembro. Mas será, general, que o senhor percebeu agora que o Lula quer acabar com as forças armadas como a gente conhece? Pô, é mesmo, general? Caramba, o senhor é muito sagaz, cara. Vamos ver outras notícias sobre as forças armadas, já que a gente está falando sobre o assunto? Vamos ver outras notícias aqui. Peraí. Ah, essa aqui é bacana. Exército constrói casa milionária para o oficial general da ativa. Quatro quartos suíte e cômodos simples. Aqui, ó. Três milhões e quinhentos e sessenta e seis. Uma casa de seiscentos e poucos metros quadrados. Quatro quartos, quatro suítes e três quartos para o general. Aqui, ó, bacana. Mas não é essa notícia que eu queria abrir, não. Queria abrir essa aqui, ó. Estados Unidos prometem embargos se venda da Ave Braz à China e se concretizar. Generais querem avançar com o negócio. Os Estados Unidos estão ameaçando impor um embargo à empresa brasileira Ave Braz aeroespacial caso ela finalize a venda de 49% de suas ações para a estatal chinesa Norinco. Ave Braz, que enfrenta dificuldades financeiras, está em recuperação desde março de 2022. Tem 600 milhões de dívidas. A aquisição possível pela Norinco preocupa os Estados Unidos devido ao risco da China obter acesso à tecnologia militar americana sensível. O embargo impediria a Ave Braz de utilizar produtos americanos, o que tem nenhum impacto significativo, já que muitos dos seus sistemas dependem da tecnologia dos Estados Unidos. Um exemplo, e é um dos melhores programas que o Brasil tem, que é o Astros, que é um sistema de foguetes do exército brasileiro. Utiliza comunicações da empresa americana Harris Corporation. Sem esses componentes, a continuidade de diversos programas militares brasileiros ficaria comprometida. são sete empresas americanas como fornecedores da cadeia produtiva. Essa empresa, que é uma das poucas empresas brasileiras, militares, com alguma tecnologia relevante, o governo Lula está fazendo de tudo para vender para a chinesa. E, se você não sabe, as empresas chinesas são todas braços do Partido Comunista Chinês. Todas. E o Brasil está indo lá. Então, qual é a minha tentação? A minha tentação é pensar assim, seus filhas das... porque, desculpa, eu falo para não falar palavrão, mas não tem outro nome para um troço desse. Essa é a minha tentação. Vocês causaram isso. Vocês causaram a destruição da instituição mais respeitada do país. Vocês estão arrumando um embargo para as nossas Forças Armadas. Não esses, especificamente, da Vibras, não. No pacote de sanções, o Brasil tem sanções contra as Forças Armadas do Brasil. vocês jogaram no colo da China o Brasil, onde, aliás, estava duas semanas atrás chupando o saco deles do Partido Comunista Chinês, o comandante do exército dizendo que o Brasil tem que aumentar os laços com a China. mas, né, eu vou tentar fazer aqui, porque isso que eu falo para vocês é difícil para mim também, mas eu vou tentar fazer o que eu prego aqui. E vou fazer um apelo a todos os militares da ativa, principalmente, sempre respeitando os poderes devidamente constituídos, tem que fazer esse disclaimer, mas todos os militares têm que realizar os movimentos internos para proteger a sua instituição enquanto ainda tem alguma coisa. Ah, essa reforma da Previdência é um passo para destruir as Forças Armadas. Você acha que o cara queria o quê, pô? Mas, se vocês estão acordando agora, o general Soares e outros, principalmente os da ativa, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Façam parte da solução. Senão vai estar todo mundo falando mandarim, começando a ler manual e mandarim daqui a pouco. Pois bem, vou me limitar a falar só isso sobre esse assunto, porque ainda tem dois assuntos que eu também não quero tirar esse canal do ar por enquanto, ou esse canal, eu quero derrubar o canal do fio de ar da TV Flórida. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo, a gente vai estar aqui na torcida, para que até o Congresso seja intimado pelos caras lá para explicar por que de acho e de motivo eles estão deixando correr a solta aí o que o poderoso chefão vem fazendo com o Brasil. Um homem está segundo especialistas em política, segundo os stakes, né, segundo essas pessoas, não sou eu, segundo eles, um único homem está violando todas as regras e o Congresso vai ter que explicar por que está deixando esse único homem cometer essas violações, porque quem tem o poder de freio é os deputados e os senadores. Se alguém tentar acelerar ali, opa, ele vai lá e pisa no freio, era só fazer isso, era só pisar no freio, e mesmo assim, o cara queria acelerar, acelerar, e você vai lá e joga ele para fora do carro, né, aí o cara está acelerando, mas joga o cara fora do carro, você vai lá, freia para lá, diminui, dá uma freada, né, aí você fala diminui, não acelera muito, segura a onda, aí ele vai, aqui nada, eu posso acelerar de novo, vai lá, ó, segura a onda, senão a gente vai jogar você fora do carro, ele vai lá e dá outra acelerada, aí é a hora de quem tem o poder de freio, contra peso, e lá e, amigo, você não quis obedecer a regra aqui dos poderes, né, você está vendo que somos nós três, e um serve para freiar o outro casa, um dos três saia dos trilhos, né, tente sair dos trilhos, então, você violou a regra, e aí você acabou prejudicando o seu poder, né, não é só você, tem várias pessoas lá, então, já que você está sendo aí o câncer dessa situação, a gente vai ter que tirar você, vai lá e, pimba, simplesmente, isso que era para os caras ter feito, não, fizeram até agora nada, vai dar ruim, quanto mais dobrar a aposta, quanto mais ele dobra a aposta, o congresso fica olhando, observando, como se fosse uma bonita paisagem, tem pessoas no mundo vendo, né, e eles querem acelerar o mais rápido possível, porque se eles conseguirem fazer tudo o que eles querem o mais rápido possível, aí ninguém mais vai poder interferir, ninguém, e, pelo que a gente está vendo, eles não estão muito aí, se vão sofrer sanções americanas ou não, o medo deles é mais do congresso do que dos stakes, então, se os stakes pressionar o mais rápido possível, os caras aqui o mais rápido possível derrubam, e é uma coisa assim, é entre, é aquela famosa frase, entre a dor e a glória, né, se o Brasil vencer essa, acabou para esses caras, acaba para esses caras, a tendência do poderoso chefão ir para o xadrez, ela é gigantesca, a chance é gigantesca, por isso que ele vai dobrar, 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 eu repito, eu não consigo acreditar que esses caras acreditam que eles estão certos, é narrativa, o próprio Barbudinho falou que é narrativa, né, eles vivem de narrativa, falam demais dessa dona cracia, sendo que eles mal conhecem ela, falam muito da dona cracia, mas eles não conhecem, não sabem quem ela é, já viram, né, só ouviram falar, porque respeitar eles, na verdade, eles sabem que estão errados, né, estou viajando aqui, porque eles reviram, devem ter revirado a constituição de ponta cabeça, então eles sabem, eles não acreditam que estão certos, sabem que está caminhando pelo caminho errado, e que em algum momento vai dar ruim, né, e o dar ruim para eles é aposentar, ficar de boa na praia, né, é o que fizeram aí com muitos.